Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Sentiram minha falta? Ah, sentiram sim. É isso que o ovo joga. Então, menina, esses dois ovos de dois que estão aparecendo aqui... De dois não, né? Esses dois ovos que vão aparecer aí são ovos que eu choquei antes. Então, na verdade, eu estou muito reagindo a uma coisa que já aconteceu. Uau! Um Patreon. Entendeu? São os ovos que eu prometi que ia chocar na outra gameplay, entendeu? Só que eu não choquei porque eu tinha muita coisa para falar. E na verdade, nessa gameplay eu também tenho muita coisa para falar, se é que você me entende. Eu choquei um Patreon, aí tem um outro ovo também, junto, no rolê todo. Que é esse ovo de cinco que está aí do lado. Vamos dar aquela reagida para ver o que acontece. É uma gameplay hoje também que tem muito ovo, só que está tudo desincronizado. Vai chocar tudo separado. Mas tem ovo de dez envolvido. É um Chespin. O Mewt. O Mewt, o Chespin, que um dia talvez ganha o dia da comunidade, né? Plantia mortal no Chesnaut ia ser God. Até porque o Chesnaut é metade lutador. Pois é, né? Esse aqui foi os ovos que eu prometi que eu ia chocar naquela outra gameplay. Tem esse outro ovo de doze. Veio um Absol. Um Pokémon Emo. Entendeu? Na hora que chocou eu vi um pouco de Fresno. Mas eu também não tenho certeza se é o jogo sem a minha mente. Que já aconteceu no Absol ou Fresno. Nunca saberemos. Pois bem, senhoras e senhores. Na gameplay de hoje tem um pouquinho de raid. Vai fazer uma batalhinha de PVP. Porque eu sei que de vez em quando vocês gostam disso aqui aqui. Uma só, entendeu? Porque se fizer um vídeo inteiro vocês dão uma bela de uma ignorada pro vídeo. Então assim, hoje tá tudo bagunçado. Hoje tá salada de fruta, salada mista. Salada de alho. Não sei. Você decidir a salada que é. E estranhamente, hoje está sol. Ninguém te perguntou. Deu vezes passar um pouquinho de uma tremida. Do que só assim. Só por respirar, suar. Entendeu? Que o verão é desse jeito. Eu só... Eu olho pra baixo e já tem duas filiales da Pizza Hut em cada axila. Ai menino, enquanto isso eu matou do vapor, né? Ai, gente. Cada dia que eu cheio isso aqui é um sorriso. É uma girada e um sorriso. E um shine. Quer ver? Opa, não, não. Um shine, um shine. Ó, ó, ó. Não é sempre, né menino? Vai ter outro gato aqui pra tentar. Nem tô falando de mim quando eu falo gato. Tô falando do Pokémon em si. Entendeu? Você tenta o gato e... Também não. Mas, ainda assim, a felicidade impera. Ó, é o que eu falei. Tá tudo bagunçado, entendeu? Não vou nem pôr vinheta pra esse ovo de 10 aqui. Entendeu? Que depois tem outro pra chocar daqui a pouco. Faltam alguns metros pro próximo. Não consegui sincronizar dessa vez. Um Espor. Ah, com essa cara de... Pessoa legal. Pessoa compreensiva. Uma expressão de Pokémon compreensivo, entendeu? De Pokémon que tá antenado. Não é carnaval, meus amiguinhos. Mas tem Timbalada pra todo o Brasil agora. Vamos ver, né? Pérola negra. Pérola negra. Essa música não é do Timbalada. Eita, pega. Então, é aquela coisa, né menino? Raio de Timbura aqui, humilde. Vamos ver se eu consigo pegar o shine. E meu objetivo com o Timbura agora é o seguinte, entendeu? Que eu tenho pra mim que assim. Não é só pegar o shine. É pegar o shine e uma amizade sortuda com quem tem um shine. Porque eu quero fazer o quê? Eu não quero gastar esse monte de doce pra evoluir um com o Kelder shine. Então eu quero fazer o seguinte. Pegar o Timbushine, entendeu? Na captura. E depois que eu pegar esse Timbushine, achar um amigo meu com uma amizade sortuda que tem o Timbushine e trocar pro Timbushine. Entendeu? Aí é Tibum, Tibum pra todo mundo. Entendeu? Na hora do tambor, todo mundo tem seu brilhante. Desafio e bônus. Não é dessa vez. Não vai ser dessa vez. E aí no vídeo é ruim. Nada que uma trocazinha não possa ajudar. Mas tudo bem. Mas o objetivo agora é esse. Pegar um Timbushine, achar um amigo com um amizade sortuda que também tem um Timbushine, e trocar com ele pra poder evoluir de maneira gratuita quando sou obrigada a ficar gastando quinhentos de Timbushine. Olha, duas pessoas. Até lembro o nome. A Manuela e o Viena. Eu acho que é Viena. Falei que lembro o nome e já acabei de me refutar. Eles perguntaram se dá pra usar o Conkelder no lugar do Lucario. A resposta é sim. Conkelder é um dos melhores atacantes do tipo lutador que a gente tem dentro do jogo. Contra o Regigigas, que foi a pergunta específica, se dá pra usar ele no lugar do Lucario? Tá. O Conkelder é o segundo melhor counter do Regigigas. Entendeu? É Lucario, Conkelder, Machamp. Aí se eu não me engano tem Rariama, é por aí. Mas aí tem Rariama, tem Brilon, tem uma galera aí do tipo lutador. Mas aí o Conkelder é bom. E na realidade é bom também pelo fator resistência. Ele resiste bem mais do que o Lucario, na real. Se você for comparar a resistência dos dois. Olha lá, o último ovo de 10 que faltava pra se chocar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, podia vir alguma coisa legal, né? Ah, não que não seja legal, né? Pelo menos podia ter vindo Shine, né, menino? Dada essa força pra mim que tá tentando. Bom, pessoal, agora vamos pro assunto um pouquinho mais sério do que vocês estão, né, acostumados aqui na gameplay. Que geralmente eu tô rebolando nessa hora. Olha, ontem na comunidade de Pokémon GO aconteceu umas coisas bem complicadas. Bom, no último vídeo que eu lancei aqui no canal, vocês viram eu falando sobre os bônus do Covid, os bônus da pandemia, em que a Niantic já tava planejando tirar eles. E pra mim, surpresa, e não tão surpresa, a comunidade brasileira ficou super ok com isso. Porque todo mundo aqui no Brasil, de uma certa forma, já tá entendendo que esse negócio é temporário e que uma hora esses bônus iriam sair fora. Tudo que o pessoal queria é que esses bônus saíssem fora no momento certo. Ou seja, no momento em que os países estivessem, ou pelo menos, sei lá, 90% das pessoas da sua população imunizada, ou imunizada pela imunização de rebanho, que eu não vou explicar aqui, porque isso aqui não é um jornal nacional, tá, meu anjo? Então, se você acompanhou algumas notícias aí, ficou preso só no churume que tem no Twitter, bom, teve um show nos Estados Unidos pra comemorar, inclusive, a exclusão, né, das máscaras, né, e agora já não é mais um negócio obrigatório, se você quiser, você não precisa usar. Isso, pelo menos, é o que tá dizendo nas notícias, né, porque notícias vemos, costumes reais não sabemos, né, porque não dá pra saber se é, tipo, em todos os Estados Unidos que tá assim. Aparentemente, sim. Então, a Niantic, né, já foi noticiar que ela ia tirar, né, tirar esses bônus da pandemia, porque, de certa forma, já tava sendo controlado nos países, nesses dois países, né, ela já ia fazer como teste nesses dois países pra poder espalhar isso no resto do mundo, quando no resto do mundo tivesse também no mesmo controle. Comunidade gringa surtou. A maioria da reclamação é em cima do range de Pokéstop, assim. O pessoal tá falando, ah, não, você tem que montar esse range de Pokéstop, esses bônus tem que continuar no jogo, porque não é justo, porque é uma coisa que atrapalha. Assim, é uma variação enorme de reclamações, entendeu? Na roleta de reclamações, essa é uma das que mais aparecem. A galera realmente queria muito que esse bônus ficasse no jogo. Mas não é só isso, não. O pessoal reclama também de que eram bônus que estão no jogo, que ajudaram o jogo a melhorar, então eles deveriam ficar de qualquer maneira. Eu tô falando do spawn aumentado de incenso, aí teve gente que apelou pro spoofers and fly GPS, ou seja, é uma maneira de jogar em que você não fique tentado a baixar o fly GPS, esse aí sabe de nada, inocente. Esse, olha, esse aí... Ai, na hora da percepção passou ileso, porque não teve percepção nenhuma da realidade do Pokémon GO atual, onde a maioria das pessoas baixou o fly. A maioria sim, né? A maioria da minha cabeça, porque não tem estatística exata que disse isso. Mas assim, numa estatística do Instituto Wesley Oliveira Cabeção Careca, entendeu? De 10 amigos que eu tenho, 5 viraram fly. 5 foram pro fly, entendeu? Ou 5 ficaram híbrido, tipo fly e canela, mas foram pro fly, entendeu? Eu ainda sou canela, mas deu um toquezinho no fly. Não tô julgando, pelo amor de Deus, fica à vontade, a conta é tua, tá tudo certo. Mano, relaxou, não é isso a discussão, entendeu? Só pra mostrar a percepção da pessoa que ela talvez seja um pouco errônea. Sim, eu usei errônea. Não é nem 10 barra 10 na redação. E assim, os youtubers americanos também reclamando, não sei o que, falando sobre, criticando também, a maioria deles falando em favor da não revogação desses bônus e não sei o que, assim, virou um negócio muito doido, porque todo mundo começou a ir pra um lado mais obscuro do rolê. E não os youtubers, pelo amor de Deus, tô falando da comunidade, assim. E todo mundo, tô generalizando mais uma parte. Olha, sendo sincero com vocês, entendeu? Se ainda fosse com o argumento de que ah, ainda existem casos de covid em algumas regiões e não sei o que, eu entenderia e apoiaria porque realmente deve existir mesmo. Mas sempre foi muito claro que esse negócio é temporário, que esses bônus são temporários. Eu acho que, assim, ia ter uma hora que eles teriam que sair do jogo. Era intencional de que se voltasse pro modo original. Só que agora o pessoal fala ah, não, o jogo tá melhor com esses bônus. É claro que o jogo tá melhor, é óbvio, meu Deus do céu. A gente tá jogando de casa. É claro que é mais fácil você jogar no incenso de casa do que você sair, entendeu? Eu sou a favor de que nos dias da comunidade, por exemplo, tenha essa opção de você jogar de casa. Pelo menos nos dias da comunidade. Entendeu? Mas não precisa ser todo dia. Mas quando tiver erradicado, eu, Wesley, tô falando eu, Wesley. Eu prefiro ir num parque, caçar, brincar, encontrar meus amigos, pra depois ir no Burger King. Aí depois a gente... A resenha de sempre. Sim, de fato, é muito gostoso jogar o jogo em casa também. Tem seu lado bom. A pandemia, por exemplo, me deu os dias da comunidade online, que são muito divertidos pra mim. O dia da comunidade é um dos dias que eu mais gosto de fazer live, porque é um dos dias que eu mais dou risada com vocês. A gente passa um dia juntos. É claro que é muito mais barato do que viajar por um lugar do Brasil. Entendeu? Fico em casa aqui online. Almoço com vocês aqui, farmando. E a gente troca ideia no chat sobre vários assuntos, ouve música. É uma resenha muito boa também, não é ruim. Tanto que nos próximos dias da comunidade, quando a vacina aqui no Brasil estiver mais controlada, eu pretendo manter esse formato em alguns dias da comunidade. Não todos. Fazer live em alguns deles. Ou mesclar entre fazer live e fazer vídeos. Mas até eu, desde o começo da pandemia, entendi que é um negócio temporário que uma hora vai sair fora quando essa pandemia estiver mais controlada. Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, assim, pra ser sincero, eu não estou entendendo direito essa reclamação dessa galera. Entendeu? Eu não sei qual é. Se é só pelo jogo mais fácil, se é só pelo... Ainda existem casos de pandemia que eu não vi ninguém falando desse jeito. Sei lá, cara. Eu não consigo entender. Mas realmente, aconteceu. E aconteceu da maneira mais feia. Aparentemente, a Liz, diretora de comunicação, Global Manager, eu não sei qual é o cargo exato dela. Ela era uma pessoa muito presente no Twitter, entendeu? Eu seguia ela pra ver se vazava uma novidade do jogo. É nem bom, nem nada. Ela deletou todos os perfis das redes sociais dela por insultos que ela sofreu. Então, dos insultos, eu li alguns, tá? Porque, assim, enquanto o pitch estava pegando, antes dela deletar tudo, eu consegui ver algumas coisas e depois me mandaram até print de alguns tweets, tá? No Instagram. Tinha de tudo. Só pra classificar, assim, a bacharia, tinha de tudo. Tinha machismo, tinha preconceito, tinha ameaça à família da moça, tinha de tudo que você pode imaginar. Tudo vindo dos gringos, entendeu? De uma certa forma, fiquei até feliz, porque teve um barraco e o Brasil não participou. Porque se tem um país que adora um barraco, é o Brasil. Eu sei como é isso, viu, guys? Eu já passei por isso. Eu sei como é você ser xingado, você ser ameaçado por coisa de jogo, entendeu? Nossa, mas... Olha... Eu não vou voltar nesse assunto, até porque eu já falei que eu não vou falar mais sobre ele. Mas... Eu sei como é que é. Eu sei como é a sensação. Então, eu sei como ela se sentiu. Então, assim, se você, qualquer dia, pensar em xingar alguém por causa de Pokémon GO, repense, entendeu? Não é porque você consome, por exemplo... Por exemplo, tá? Um exemplo. O meu conteúdo. Ou você consome o conteúdo do jogo que te dá direito de você fazer isso com uma pessoa. Vamos lembrar que atrás dessa tela, ou atrás de qualquer outra tela, ou até mesmo atrás da empresa, tem um ser humano ali que provavelmente não vai conseguir fazer nada porque ele é um simples funcionário, que é o caso da Alice. Ou que é o caso dos meninos aqui do Brasil, por exemplo. O Léo e a Remis, por exemplo. Que às vezes eu vejo vocês meio que xingando, disparando uma metralhadora de cocô nas pessoas, entendeu? Pelo amor de Deus, quando eu falo vocês, é de modo geral. Você não precisa vestir a carapuça de novo. Quando isso acontece, tem que lembrar que eles não têm poder de mudar as coisas assim, entendeu? Até porque se eles tivessem, vocês acham que eles queriam ficar ouvindo esse tipo de insulto? Eles apertariam o botão, fariam o que vocês queriam, vocês consumiriam o jogo e pronto, todo mundo tá feliz. Só que não é assim que a banda toca. Tem decisões, tem reuniões. Então, tem muita coisa envolvida. Tem dinheiro, tem financeiro, tem conselho de investimentos e todas essas coisas que estão dentro do conteúdo do jogo. Então, não é uma decisão de uma pessoa só. É sempre uma decisão de um grupo. Não é um negócio que muda de uma hora pra outra. É só você ver o horário do dia da comunidade que demorou quase dois dias da comunidade pra mudar, entendeu? A polêmica foi grande. Foi, enchemos, saca, enchemos. Mas mudou. Então, se você, qualquer dia, pensar em xingar alguém ou denegrer alguém ou insultar alguém por causa de Pokémon GO, desinstale o jogo. Porque, assim, o jogo que se transformou numa pessoa, que não é legal, meu amigo. Não é legal, meu amigo. Entendeu? Não é bom. Não tem como, não tem argumento que sustente esse tipo de coisa vindo de um jogo virtual que não vale absolutamente nada na vida real, a não ser o seu prazer e sua diversão e seu entretenimento. Então, assim, pros gringos que tão xingando a menina, a moça, que fizeram a moça se deletar do Twitter e possivelmente sair do próprio emprego, shame on you, viu? Que vergonha, viu, mamão? Que vergonha. Passando vergonha, a nível internacional. Olha, depois que eu fiz uma batalha de PVP nos vídeos aí, um monte de gente me pediu pra fazer de novo outra batalha com o mesmo time. E essas batalhas, pessoal, não é aquela coisa que eu fico batalhando, batalhando, batalhando até escolher uma vitória ou uma batalha mais no vídeo, não, tá? Isso aqui tá acontecendo agora, nesse exato momento. Se eu ganhar, ganhei. Se eu perder, perdi, entendeu? Então, assim, eu tô batalhando com o mesmo time, principalmente porque o escadril foi um Pokémon que fez sucesso e as pessoas gostaram dele, entendeu? Me perguntaram até qual que é o LV do meu. E por aí vai. Mas o escadril é importante, cara. Ele é muito bom, só que ele tem um problema. Ele é muito papel também, né? Entendeu? Então, às vezes, contra o próprio Giratina ele sofre, mas dá pra fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, esse lead aqui é meio desfavorável pra mim porque o Sopro do Dragão machuca o Giratina até umas horas. Mas, cara, aqui nessa situação eu vou escudar porque eu acho que ou ele carregou dois garras de dragão ou ele não... Ó, usou o Trash. Ele não tem garra de dragão aqui. O que é uma pena pra ele e vitória pra mim. Porque, assim, em outros matches entre Giratina e Dragonite aqui ele já teria usado o garra de dragão há mais tempo, entendeu? Porque o Dragonite é mais papel. Ele tem menos defesa. Aqui ele voltou com a Clefable. Eu não vou trocar embora eu tenha dois counters porque eu não quero dar pra ele a vantagem do Switch. Entendeu? Eu poderia trocar manter a energia do Giratina mas eu não quero dar essa vantagem pra ele, não. Então é o seguinte. Vou usar a furtividade das sobras. Tiro até um danozinho legal. Pô, o Giratina tira um dano legal da Clefable ainda. Entendeu? Vou voltar com o meu Venossauro que é mais Tunker, né? Porque se eu volto com o Esquadril aqui ele sofre mais. Agora o problema é que aqui pode ser que ele tenha um Swampert. Aí é um problema porque se encaixar com o Esquadril é GG pra mim, né? Perdi. Ele escudou aqui o Planta Mortal, obviamente. Cara, eu não contei direito porque eu tô aqui tagarelando com vocês e acabei não contando. Mas vou lascar aqui o escudo porque é Meteor Esmagador. Porque poderia ser psíquico, né? Porque muita gente carrega o psíquico. Olha, eu vou carregar o Planta Mortal e usar um que é pra... Ou... Eu acho que ele não vai escudar mas eu vou tirar um dano dele já, entendeu? Então pra mim é importante porque nesse match eu consigo usar duas vezes o Furação no Giratina mesmo ele já tendo carregado um pouco de energia. E é isso que eu preciso. Eu preciso de dois Furação. É um pra mim tentar ganhar. Porque isso aqui na verdade sem... Como eu tô sem o último escudo agora eu tô sem escudo ficou mais difícil pra mim esse match porque o Garra Sombria tira muito dano do meu escadril. Mas ainda tem vitória. Tem possibilidade de vitória. Mas a possibilidade de derrota é um pouco maior na minha opinião. Vamos lá. Garra de Dragão. Olha lá. Tira pouco do escadril mas o problema é o Garra Sombria. Olha lá. Tá vendo? O Garra Sombria machuca muito. Eu vou usar um Furação aqui e eu acho que eu sobrevivo ao próximo Garra de Dragão tempo suficiente pra usar mais um Furação. Que aí é bom. Eu tiro o escudo dele e deixo ele bem miado pro Venossauro e aí meu Venossauro tem que brilhar mais do que o Shine, velho. Entendeu? Eu vou ter que manejar muito a minha vida pra eu tentar ganhar isso aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. E beleza. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Ui! Ui, menino. Foi muito na beirola. Nossa, se esse Furação não passa aí eu não ganhava mesmo. Aí não tinha como ganhar nunca. Agora tem uma possibilidadezinha aqui, viu? Beleza. Vou voltar direto pro Venossauro. Eu vou... Eu acho que ele vai fazer um Switch. Quer ver? Ele vai dar esse Garra de Dragão. Eu vou tancar, obviamente, porque eu tenho escudo. E ele vai ir pro Cleféber pra tentar... Sei lá, acho que ele vai imaginar que eu vou jogar o Planta Mortal Insta. Então eu vou carregar um pouco mais de energia. Ele trocou direto. Beleza. Eu vou carregar um pouco mais de energia. Vou ficar bem na beirola. Aqui. Beleza. Eu mato a Cleféber e aí eu tenho... Eu acho que eu tenho o Vido suficiente pra tancar os Garra Sombria até eu carregar meu próximo Planta Mortal. Deixa eu ver. Ui! Tá. Menino. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu joguei muito bem. Ai, gente. Desculpa. Olha, quando eu jogo mal eu falo que eu joguei que nem a Batata. Mas agora eu joguei bem. Meu amigo. Eu mane... Olha. Olha o tanto de vida que o Vinossauro ficou. Nossa, minha administração... E olha que eu sou de humanas, hein? Meu Deus do céu. Nossa. Eita. Pro Player, né? Nossa. Que lindo. Eu acho que eu devia levar esse exemplo a minha vida, entendeu? Se eu administrar minha vida do jeito que eu administrei a vida do Vinossauro tô feito. Mas é isso, meus amiguinhos. Acabou. Acabou. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela. Acabou não, mentira. Tava de boas fazendo a hora do holofote. Entendeu ontem. Isso aqui aconteceu. Aí eu te pergunto pra quê, gente? Pra quê? Eu já tenho esses aqui lotado. Tava lotado disso aqui de Swindub e Shine. Pra quê? Eu sedento por um Shinezinho novo. Me viu uma reprise. Não vou nem fazer um hoje evacuais porque eu não sou obrigado, entendeu? Aí meus últimos Shines, Nizzle, Swindub agora. Tô reclamando? Não. Mas ao mesmo tempo tô um pouco. Entendeu? É legal, é. Mas aí mil Red Gigas, cadê? Hein? Pokémon Go. Hein? Hum? Agora acabou, viu? Agora acabou. Entendeu? Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela sabem pra vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Me sigam principalmente no Twitter e no Instagram que é onde mais interagem com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um big beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.